O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, seja muito bem-vindo ao Em Tese. Nesse semestre, eu, Eleonora Mendonça, apresento para você os conhecimentos produzidos aqui na Universidade. Isso porque a produtora e apresentadora do Em Tese, Aline Nunes, está de licença-maternidade. Desejo uma boa hora para ela e convido você a acompanhar a produção científica da UFPR, seus resultados e aplicações no cotidiano. A internet está presente em mais da metade dos domicílios aqui no país. Já o telefone portátil faz parte do dia a dia de mais de 93% da população. Para esses usuários de rede, o objetivo número um é o envio de mensagens instantâneas. Depois, vem o uso das redes sociais e do e-mail. Os dados são do Comitê Gestor da Internet no Brasil e refletem a relação inseparável entre comunicação, acesso à informação e novas tecnologias. Um dos serviços mais comuns desses aparelhos móveis é o serviço de mensagem curta, também chamado de SMS. E esse foi justamente o tema da tese da Beatriz Lanza na pós-graduação em Administração, Concentração, Inovação e Tecnologia aqui da UFPR. Bom, ela estudou o uso do SMS aqui no Paraná como um canal do poder executivo para disponibilizar informação e serviço público no chamado governo móvel. Também com a gente participa o presidente do DETRAN e também doutor aqui pela UFPR, Marcos Traad. Sejam muito bem-vindos ao Em Tese. Muito obrigado. Muito obrigada, Leonora, pelo convite. É um prazer estar aqui. Então, Beatriz, vamos começar falando sobre comunicação e a importância dessa tecnologia ligada à informação. Então, hoje a importância da tecnologia, sempre a tecnologia foi importante, mas hoje mais do que nunca a tecnologia é importante. Até porque hoje, como você bem falou, hoje existe a tecnologia móvel, telefone móvel, em todas as camadas da população. Então, como não há hoje como o governo aumentar os impostos para poder fazer essa arrecadação para investir em serviço, a melhor maneira e a maneira que me parece mais inteligente é você utilizar a infraestrutura do cidadão e colocar serviço onde ele está, no dispositivo que ele tem. Então, e a maneira também mais rápida e mais eficiente que nós temos hoje de prestar um serviço de boa qualidade e de uma maneira bem rápida. Então, como é que a gente pode caracterizar, assim, brevemente, o governo móvel? Então, o governo móvel existe várias definições, né? Desde que você... Desde a... Por exemplo, se você coloca serviço do DETRAN, por exemplo, numa van, né? Com toda a infraestrutura de comunicação, você vai até uma cidade que não tem um posto do DETRAN, isso pode ser considerado governo móvel. Governo móvel também pode ser considerado quando você... Com um laptop ou um iPad, enfim, com um tablet, você também levar esse serviço. Mas o conceito que nós utilizamos nessa tese de doutorado foi utilização de telefones móveis, tá? Então, esse é o conceito para a gente. Então, mas de uma maneira geral é... O governo se move para levar o serviço onde o cidadão está, né? Onde a sociedade está. Então, esse é o conceito, né? Utilizando para isso, claro, a tecnologia que não tem outra maneira de você levar esse serviço, né? De forma móvel, digamos assim. E, Marcos, o que é o governo móvel no DETRAN, que é onde você trabalha? Bom, o governo móvel no DETRAN, ele se constitui de diferentes modalidades de interação com todos aqueles que são... Se utilizam dos serviços do DETRAN. Então, nós temos serviços específicos e meios de interação com os centros de formação de condutores, com os despachantes, com as clínicas de avaliação médico-psicológica, com os fabricantes de placa e com todos os condutores e proprietários de veículos do estado do Paraná. Então, nós, quando assumimos o DETRAN em 2011, apesar do fato do DETRAN sempre ter investido e principalmente o DETRAN do estado do Paraná, a Beatriz sabe disso, muito em tecnologia, havia ainda uma lacuna muito importante, que é exatamente isso que ela comentou. Quer dizer, de que forma que, utilizando os mecanismos que nós temos, com segurança, nós podemos nos aproximar mais do cidadão e fazer com que cada vez mais ele venha menos ao DETRAN. Porque o deslocamento, o tempo de espera, e a Bia comentava comigo, vou te chamar de Bia, que teve um serviço que ela foi executar e já criou já uma alternativa para nós avançarmos num serviço que era alteração de endereço, e que ela esperou por muito tempo, numa fila, nessa época do ano. Há um congestionamento natural. Nós não temos capacidade dinâmica de contratar ou dispensar pessoas na razão direta da demanda. Essa capacidade dinâmica o estado não tem. Então, nós temos que criar alternativas, inovar e, obviamente, também ouvir bastante a academia, aquilo que tem sido gerado de resultado pela academia, para que nós possamos avançar. Fazer essa ponte mesmo, né, entre a academia e a sociedade e serviços. Isso é importante também. Bom, como é que a gente pode delinear aí o cenário atual do Brasil, e daí mais especificamente do Paraná, que foi onde a Bia fez a pesquisa, em relação a essa tecnologia de governo móvel? Então, o Paraná foi pioneiro no uso de SMS no Brasil, isso em 2000. Então, ainda poucos, os números de telefone, a gente nunca imaginava em 2000 que todo mundo teria um telefone celular, que naquela época ainda, talvez você não se lembre, você é novinha, mas, enfim, o Paraná foi pioneiro em SMS. Era uma tecnologia bastante avançada, né, e nós começamos com alguns casos no Paraná em 2000. Em 2006, nós ganhamos o principal prêmio de informática pública no país, pelo conjunto da obra, pelo uso do SMS no Estado. Então, aí consolidou a nossa referência na área de SMS. Então, eu posso dizer hoje que, é claro, existem vários estados e vários municípios que o estão utilizando depois, né, a partir de 2001, 2002, o SMS, mas o Paraná tem destaque e sempre foi referência na área de SMS. Depois deste evento, deste prêmio, nós avançamos um pouquinho mais, mas retroagimos, né? Então, agora, a partir de 2010, 2011, então, o Paraná de novo volta a ser referência na área de SMS. Tanto é que, no final de 2016, quando foi realizada a pesquisa, a coleta de dados, só o Estado do Paraná tinha 21 casos de uso de SMS, né? Então, ele é uma grande referência para o Brasil. E quando você faz estudos com outros países, principalmente países em desenvolvimento, você verifica que o Brasil realmente não deixa nada a desejar. Ele pode servir, sim, de exemplo para outros países. E essa é uma tecnologia aí que, de certa forma, os governos e as instituições têm que estar aprendendo a utilizar, né, Marcos? Como é que funciona aí essa adaptação, essa utilização, essa troca com a sociedade? Bom, inicialmente, se uma instituição quer, por exemplo, investir na linha das mensagens telefônicas da SMS, para tentar fazer com que haja advertências, avisos, quer dizer, uma interlocução mais intensiva com aqueles que têm telefone celular. Ele tem que partir para um processo inicial de cadastramento desses telefones celulares, né? Então, nós chegamos em 2011 no Detran, 1º de janeiro de 2011, não havia um atendimento telefônico acontento, as pessoas esperavam meia hora, não eram atendidos, as ligações caíam, nós tínhamos um índice de insatisfação imenso com a instituição. E aí a insatisfação com a instituição, a insatisfação com os funcionários, a insatisfação com o governo, vai todo mundo para dentro do mesmo balaio, digamos dessa forma. E aí nós passamos a estudar a possibilidade de terceirizar o serviço de atendimento através do número 0800, que é totalmente gratuito, inclusive hoje no celular também nós já temos o 0800 funcionando. para que pudéssemos gradativamente fazer com que as pessoas passassem a oferecer os seus celulares e com isso a terem acesso a serviços gratuitos, contratados pelo Estado, mas gratuitos para o cidadão com mais facilidade. Então o processo se inicia com a fase de interação com o cidadão e essa interlocução é feita pelos atendentes do call center para fazer com que os cidadãos entendam que gradativamente a interação avança. O celular é uma condição de segurança. Se ele forneceu um celular, eu acredito de forma concreta que aquele celular é o meio pelo qual a nossa instituição vai ter a interlocução com ele. E daí para frente é uma questão de avançar nas diferentes modalidades de interação. Isso tem sido feito com intensidade e por conta disso, desse primeiro passo que nós demos, nós criamos o projeto chamado Detran Fácil, que é esse projeto que hoje é um caso de sucesso, eu acho que nacional, não pelo fato de ser um mecanismo de interlocução propriamente dito e único, mas pelo fato de ele ter uma ramificação muito grande com diferentes meios, o telefone celular, gradativamente o e-mail, porque nós não temos ainda a segurança concreta de mandar e-mail para as pessoas por conta dos hackers e dessas brincadeiras que vêm pelos nossos e-mails no cotidiano, mas já temos o autoatendimento nos totem, já tem a internet propriamente dita. Estamos avançando cada vez mais para essa proximidade virtual, mas em tese quase que presencial com o cidadão. E criando essa confiança entre instituição e sociedade. E o caso do Detran Fácil, eu acho que o sucesso do Detran Fácil foi justamente poder mesclar todas essas tecnologias. Tem a forma presencial, como o Marcos falou, tem o totem, está na internet, usa SMS, tem o aplicativo. Então, você não pode, e para o governo, como a gente estava conversando antes, realmente é difícil você usar a última tecnologia. É difícil para os dois lados, o governo não tem tanto para investir e também o cidadão que precisa, ele não tem a última tecnologia. Até você disse os números da internet, todos têm telefone celular hoje no Brasil, mas apenas um toro de 30% tem internet no celular. Então, o Detran, por exemplo, se tivesse colocado tudo, por exemplo, num aplicativo, seria maravilhoso do ponto de vista da tecnologia. Mas o uso efetivamente não seria, porque nem todos têm internet nos seus telefones celulares. Então, quando você mescla tudo isso, você está avançando na tecnologia também. Para aqueles que têm a última tecnologia, vai usar. E para aqueles que não o têm, também vão poder utilizar. Então, acho que o sucesso de uma solução como o Detran Fácil está justamente, eu quis olhar só uma tecnologia, até por conta do escopo da minha pesquisa, mas é surpreendente quando você verifica que tem outras tecnologias, umas mais avançadas, outras nem tanto, mas quando elas estão juntas, né? Você fecha o cerco para que você atinja o maior número possível de cidadãos que precisam desse serviço. E eu gostaria de acrescentar que o Detran do Paraná é o único órgão da administração pública, talvez a iniciativa privada tenha coisa parecida, eu também desconheço, que através da TV digital em sinal aberto, consegue fechar serviços com o Detran, as Smart TVs. Então, é o único do país. Perfeito. A gente vai ilustrar a pesquisa da Beatriz agora com outro exemplo aqui de dentro da universidade. O núcleo de concursos da UFPR faz uso da tecnologia de SMS para comunicar os vestibulandos de informações sobre a prova. Confira como é que funciona. A Universidade Federal do Paraná passou a utilizar a tecnologia SMS depois de perceber que a ausência no comparecimento do registro acadêmico era muito alta. Mesmo depois de várias chamadas complementares, o índice de registro era de 85%. Por ser uma tecnologia que vai ao encontro do interessado, entrega a informação para a pessoa e hoje em dia a maioria das pessoas tem um celular, então tem condições, mesmo os celulares mais simples, recebe as informações de SMS, foi uma excelente solução para nós. Nós conseguimos melhorar bastante a ponto no ano passado, nós conseguimos uma ocupação de mais de 95% das vagas. Nas mensagens, o núcleo de concursos da UFPR informa novidades que existem no site, como a lista de aprovados no vestibular, novas chamadas complementares e convocação para o registro acadêmico. Porque normalmente as mensagens instantâneas, elas são mensagens curtas, então é só para despertar a atenção do interessado. Então é sempre apontando para ele que há um registro acadêmico aguardando por ele, ou há um, como agora nós estamos fazendo as chamadas complementares, então tem uma chamada nominal, ele está sendo convocado com uma chamada nominal. Nós não damos os detalhes sobre as informações porque exigiria um espaço muito grande. É o próprio núcleo de concursos que envia as mensagens, através de um sistema de operadora contratado. As SMS são enviadas também para candidatos de outros processos seletivos da universidade, como para os aplicadores de provas de vestibular. E todo esse canal de comunicação tem um custo. Se você for considerar que o contato com uma pessoa interessada produz um resultado imediato, e que você paga para ter esse contato 20 centavos, ele é um custo bastante interessante. O volume, às vezes, pesa bastante para a universidade. Quando você pensa lá que tem 15 mil candidatos para conversar com eles, para comunicar alguma informação, interesse deles, multiplica por 20 centavos e você tem uma ideia do custo. Só que o resultado que a gente tem, a gente tem usado com bastante frequência, porque ele é bastante... o custo-benefício é muito favorável para nós. E a importância desse serviço ganha exemplos práticos. Em uma ocasião, a universidade não teve tempo hábil de divulgar os aprovados pelo Sistema de Seleção Unificado, o SISU. E 50% dos aprovados não conseguiram fazer o registro acadêmico. Se nós tivéssemos tido a oportunidade de usar o SMS, certamente esse índice seria bem menor. Bom, o Em Tese fala hoje sobre a pesquisa de doutorado da Beatriz Lanza. Ela estudou a utilização do SMS aqui no Paraná, como forma do governo disponibilizar serviço público. A gente faz um intervalo e volta já. A gente faz um intervalo e volta já. Estamos de volta. Hoje o Em Tese fala sobre o serviço de mensagem instantânea e sua utilidade para o Poder Executivo. Esse tema foi estudado pela Beatriz Lanza no doutorado em Administração da UFPR. Quem contribui com a nossa discussão é o presidente do DETRAN e doutor pela UFPR, Marcos Traat. Então, Beatriz, conta pra gente como é que você surgiu com esse tema? Como é que ele surgiu na sua pesquisa? Tem a ver aí com o seu trabalho? Sim, tem tudo a ver. A motivação, na realidade, eu trabalhei, eu coordenei o projeto de governo eletrônico no governo do estado do Paraná até 2006. Quando eu fui para a academia, na realidade, eu não fui para a academia com interesses de ser professora, que na época era assim. Eu queria entender um pouquinho mais essa dissociação que tinha da academia e do governo. E tinha algumas coisas que realmente me inquietavam. Por que esse negócio não... tinha tudo pra dar certo? Por que as vezes não dá certo? Parece que as respostas são óbvias, mas... Eu disse, não, deve ter mais alguma explicação. Então, eu fui para a academia, eu fui para o mestrado com esse objetivo. E, voltando para a academia sem experiência, eu quis já fazer o modelo de negócio, usando o Paraná como exemplo. Mas eu consegui perceber, no final das disciplinas, que não era possível. Até porque eu não tinha como... os dados do governo móvel no governo do Paraná, eles estavam muito dispersos. Então, no mestrado, eu acabei fazendo... historiando esse projeto. Inclusive, esse... chamou a atenção, apesar de uma tecnologia SMS já ser uma tecnologia antiga e simples, mas chamou a atenção esse... o resultado dessa dissertação foi premiada em Viena. E isso tem chamado a atenção SMS, né? Uma tecnologia tão antiga e tal. Foi muito bacana isso, porque ressurgiu esse tema. E eu, ainda inquieta com isso, foi para terminar o trabalho que eu achava que eu faria no mestrado. Então, eu fui para a Universidade Federal para fazer o doutorado com esse objetivo. Era propor, né? Baseado no governo do Paraná, propor um modelo de negócio usando essa tecnologia simples. Eu, há muitos anos, eu estou convencida que o SMS ainda vai ter vida longa, né? Apesar de muitos autores acham que não. Alguns anos atrás, eu tinha que ficar explicando por que eu estava estudando isso. Eu falava, quando você terminar o seu doutorado, ninguém mais sabe o que é SMS. E muito pelo contrário, a gente verifica que a iniciativa privada realmente está usando bastante SMS, né? E o governo precisa utilizar. É claro que você tem que saber que o SMS é uma tecnologia limitada, né? Não dá para fazer tudo nela, é claro que não dá. Mas, como no caso do Detran, se você une isso com outras tecnologias, esta pode ser a melhor tecnologia para você fazer essa integração, para fazer a entrega de um serviço. Então, a minha motivação foi essa, né? Desde 2000, eu tenho estudado isso na prática e, a partir de 2009, eu vou estudar isso na academia. E, realmente, ainda não parei, porque ainda acho que a gente tem que finalizar esse modelo. Bom, Marcos, e qual que é a importância de uma pesquisa como a da Beatriz aí aplicada ao cotidiano? Eu queria começar com uma observação que a Beatriz fez, que é a distância que existe também, isso me aflige de forma concreta, entre o que você produz nas universidades brasileiras, principalmente, e o que daquilo que é produzido se aplica no cotidiano. Essa distância, ou ela acaba, ou as nossas instituições estão fadadas a discutir, entre ou dentro dos muros da instituição, questões de relevância e de altíssima condição de aplicabilidade no governo, na iniciativa privada, para a sociedade, de forma geral. Eu também sempre fui muito angustiado com isso. Quer dizer, produzi uma dissertação de mestrado, ela foi depositada, eu cumpri com o roteiro, sou mestre. E daí? Cumpri com o roteiro, a minha tese de doutorado foi depositada, eu sou doutor. E agora? Então, uma observação importante, nesse caso específico, essa produção científica, que é uma produção científica, de alguma forma, com que traz algumas questões, inclusive questões que, ao longo do tempo, serão resolvidas com a continuidade do trabalho que vai ser feito, ou pela própria pesquisadora, ou numa linha de pesquisa que vai ser definida dentro da instituição, para isso. Então, é de suma importância que haja a aplicabilidade daquilo que se produz na academia, porque é uma prestação de contas da sociedade, daquilo que se investiu na carreira do pesquisador e etc. Então, eu acho extremamente importante, e eu sempre, e o Detran do Paraná sempre esteve aberto, pelo menos no período da minha gestão, pelo fato também de eu ter atuado na academia como pesquisador, trazendo para dentro da instituição, sempre que possível, a Beatriz é um caso desses, pessoas que podem contribuir com o processo. E para finalizar, não só a academia, nós abrimos o Detran do Paraná para discussões externas, e no momento em que nós fizemos isso, havia uma angústia muito grande, e um represamento de ideias muito grande, a instituição não recebia as pessoas, pessoas, passou a recebê-las em audiências, e 85% a 90% das demandas geradas por aqueles que se relacionavam com o Detran, continuam se relacionando, já foram atendidas. E grande parte disso são ideias, ou foram ideias colocadas por essa plenária, em diferentes grupos de trabalho, e que nós nos apropriamos dessas ideias para tentar fazer o bom governo. Isso tem sido importante. E Beatriz, como é que funcionou então a sua pesquisa? Foram estudos de caso, né? Isso, foram 20, na realidade assim, eu poderia ter feito 5, né? Mas quando eu fui verificar, fazer a primeira entrevista com o diretor de TI da Celepar, nós percebemos que tinha, então, 20 casos. E eu disse, por que não fazer os 20, né? Então, assim, no final, realmente, ficou robusta, né? Para não dizer quase impossível de fazer análise, porque realmente foi muitos dados. Mas, assim, foi realmente importante fazer os 20 casos, por quê? Algum processo, eles se repetiam, claro, dentro do mesmo estado. Mas foi importante perceber ali a aplicabilidade da tecnologia, né? Isso também chamou a atenção da academia, porque é um trabalho de fôlego, né? E eu gostaria também de complementar que esse trabalho eu fiz também em conjunto com o Centro de Tecnologia em Governo, da Universidade de Nova Iorque. Eu passei um ano lá estudando isso. E o fato também de ter o resultado que tem foi porque eu tive muito apoio, né? Porque nós estamos falando da distância entre a academia e, enfim, né? E a vida cotidiana, né? As instituições. Lá nesse centro, só estuda casos práticos de uso de tecnologia em governo. Quer dizer, eu não poderia estar no lugar, né? Melhor, né? Então, quando eu falei disso que nós íamos estudar, claro que a princípio eles disseram, mas SMS, nós temos tantas outras tecnologias. E quando nós mostramos os números de um país como o Brasil, um país em desenvolvimento, né? E eu pude também comparar outros países em desenvolvimento, como que a infraestrutura, né? Que os cidadãos têm para receber. E aí sim a gente se convence cada vez mais que é imprecedível o uso de uma tecnologia tão básica, né? Tão barata e que tem um longo alcance, né? Eu gostaria também de complementar que eu estava sendo a continuação dessa pesquisa. Hoje, formalmente, eu continuo vinculada à Universidade Federal através de três grupos de pesquisas na área de tecnologia e modelos de negócio. E também, formalmente, eu estou vinculada ao Centro de Tecnologia em Governo da Universidade de Nova York como pesquisadora, né? Para justamente continuar pesquisando na área de governo móvel. E também, estou abacando também, cidades inteligentes, né? Esse é um novo campo de estudo, mas o que eu disse para eles é que realmente eu aceitaria, aliás, é uma honra ser pesquisadora deles, mas para continuar estudando governo móvel. Então, eu penso que essa pesquisa terá vida longa também, assim como o SNS. Que ótimo. Marcos, na pesquisa da Beatriz, ela aponta que o Estado deve lançar bases estratégicas do desenvolvimento social que permitam aí estabelecer um diálogo permanente entre esfera pública, esfera privada, sociedade. O que que ainda falta ser feito? O que que precisa ser melhorado na prática para que isso ocorra? Bom, eu tenho a impressão de que uma grande lacuna que existe entre o governo e a sociedade naquilo que diz respeito à oferta de serviços e também em relação à utilização de tecnologias para o fechamento de serviços, que é outra particularidade, vez por outra as pessoas não entendem que o nosso autoatendimento, por exemplo, do DETRAN, ele fecha serviço. Não é um autoatendimento para consulta, propriamente dito. Essa lacuna chama-se comunicação, na minha opinião. A maior estratégia que nós podemos adotar em governos para que o cidadão entenda que existem os serviços, que existem as facilidades e que com isso ele pode ampliar o seu nível de satisfação recebendo esses serviços do governo, que inclusive ele paga por eles. O cidadão paga taxas, paga impostos e ele tem que receber em troca os serviços do governo. Comunicação é a alma do negócio e a comunicação interna nas instituições, para concluir, é o maior problema que nós enfrentamos. Particularmente nós do DETRAN temos uma capacidade de comunicação externa fantástica, nós temos 98% mais ou menos de aprovação pelos nossos serviços e a comunicação interna na nossa instituição, vez por outra, é falha. Eu não sei o que o meu colega do lado tem feito para melhorar o ambiente de trabalho e a interlocução com a sociedade. Beatriz, para a gente finalizar brevemente, o que você pode, então, perceber, concluir com todo esse estudo? Então, acho que a conclusão desse estudo é o governo do Paraná tem realmente um modelo de negócio que pode servir, tá? Então, a gente quis... Esse estudo de caso era para propor um negócio, né? A partir das informações que a gente tinha aí, a gente ia sugerir alguma coisa. Mas, na realidade, o que a gente percebeu no final, que realmente essa configuração que se formou, né? Desses 20 casos, ele realmente já é o modelo de negócio. O que a gente precisa agora é estruturar, né? É trazer um pouquinho... Tirar um pouquinho da linguagem acadêmica, né? E trazer mais para o dia a dia, para que outros governos possam utilizar. Especialmente governos locais. São esses que têm mais dificuldade, né? De entender a tecnologia, de entender o modelo, né? Então, assim, eu acho que a conclusão final é essa, sabe? É o modelo. Ele pode servir de modelo. A gente, tirando um pedacinho dos 20 casos, a gente consegue fechar esse modelo para que os governos possam utilizá-lo. Maravilha. Olha, eu gostaria de agradecer demais a presença de vocês, parabenizá-la pela pesquisa, pelas pesquisas, pelo trabalho no DETRAN e agradecer. Nós que agradecemos, Helena. Muito obrigada. Foi um prazer. Obrigado pelo convite. Obrigada. Bom, o Em Tese de hoje falou sobre a pesquisa de doutorado da Beatriz Lanza. Ela estudou a utilização do SMS aqui no Paraná como forma do governo disponibilizar serviço público. Nós conversamos também com o pesquisador presidente do DETRAN, Marcos Traad. É isso. Muito obrigada. E a pesquisa da Beatriz pode ser consultada gratuitamente no Banco de Teses e Dissertações da UFPR. Vale lembrar que o Em Tese e todos os programas da UFPR TV estão no site tv.ufpr.br. Não esqueça de curtir a gente no Facebook e assinar nosso canal no YouTube. Obrigada pela companhia e até semana que vem. Legenda Adriana Zanotto